Bom dia, não vou perder tempo com os cumprimentos habituais, já fui fortemente administrado para cumprir o tempo que foi destinado, portanto eu vou tentar cumprir e deixar para o debate alguma questão que fique pendente e que queiram ver respondida, esclarecida. Portanto, conforme o professor Bianchi da Guiar já referiu, a Galp Energia tinha dois projetos para a produção de biocombustíveis, matérias-primas para biocombustíveis, para a produção de biocombustíveis era só em Moçambique mesmo, tanto na América do Sul e em África. Esses dois projetos em Moçambique foram Moçangalp e a Galp Buzi, duas empresas constituídas com parceiros considerados estratégicos moçambicanos, empresas moçambicanas, ligadas ao setor da energia, das energias renováveis e da produção agrícola. Estes foram os dois projetos, que foram empresas constituídas em Moçambique com parceiros moçambicanos. Estamos a falar do ano 2007-2008. Esses projetos tinham um modelo de negócio perfeitamente estável, foi submetido às autoridades competentes moçambicanas. O primeiro, a Moçangalp, rondava os 19 milhões de dólares e a Galp Buzi cerca de 14 milhões de dólares. Para ser uma ideia, destes montantes de investimento, cerca de 65% era para a parte agrícola, portanto era investimento inicialmente agrícola, 25% para a parte industrial, portanto aqui havia a parte industrial e os restantes para construções. A matéria-prima nestes projetos não era a palmeira de Dendem, portanto não era a leis guineenses, era sim a jatrofa curcas, era a purgueira. Naquela altura, o que era generalizadamente aceite e considerado relativamente a esta espécie, é o que está escrito aí. Ela arbustiva e prene é, de facto, não alimentar também é, resistente à secura, se não quisermos ter semente também é, resistente a pragas e doenças não é, enfim, e por aí fora. Isto era o que se propalava naquela altura, em 2007-2008, quando houve o boom dos biocombustíveis, é que esta espécie reunia um conjunto de características do ponto de vista agronómico muito interessantes, do ponto de vista industrial também muito interessantes, porque dava uma origem a um biodiesel de elevada qualidade. Portanto, um biodiesel de 2G, de segunda geração, como está aí. O nosso modelo de negócio previa cerca de 75% de proteção própria, cerca de 25% de semente produzida pela agricultura familiar. Em termos gerais, previa-se atingir 3 toneladas de semente por hectare, o que a um rendimento de 30% a 35% industrial, teríamos cerca de 1 tonelada de óleo por hectare. Portanto, em contextos ambientais, um potencial produtivo muito inferior e, portanto, cerca de um quinto daquilo que se espera obter e vai obter com a Palmeira de Dendem no Brasil. Ora, estas duas empresas trabalharam em três locais distintos, um total de pouco mais de mil hectares, nas províncias de Cefala, de Manica e da Zambésia. À medida que a dimensão da operação ia crescendo, as limitações que inicialmente se começaram a detectar foram-se agravando, foram-se exprimindo com mais ênfase. E então, já em setembro de 2013, há cerca de um ano atrás, a Galpa Energia decidiu ceder a sua posição naquelas duas sociedades anónimas, Moçangalpa e Galpuzzi, essencialmente devido a, primeiro, constrangimentos no direito de acesso à terra legalmente estabelecido. Não é que tivéssemos tido algum problema em aceder à terra em si mesma, os projetos avançavam e podiam ter avançado mais, só que não dentro do quadro que é sem qualquer tipo de conflitualidade com as populações locais, mas com problemas em termos de empresa privada de título da terra, que é fundamental para poder operar. O segundo aspecto, não menos relevante, tem a ver com a total imaturidade de todas as fases do itinerário fitotécnico da cultura, desde a sua instalação até à colheita. Este era um desafio, nada disso estava rapidamente estabilizado, nem está hoje. A Galpa, como empresa privada, investiu muitíssimo para tentar ultrapassar alguns destes constrangimentos, mas, efetivamente, não foi possível continuar a fazê-lo por mais tempo. O setor de investigação não evoluiu com a rapidez que era necessário para manter a chama acesa, digamos. Então, foi um obstáculo inultrapassável. Outro problema era a aviabilidade genética. Nós fomos buscar genótipos ao Brasil, onde o conhecimento sobre a cultura e até algum melhoramento muito, digamos, incipiente, nem se pode chamar bem melhoramento, mas, enfim, já existia. E fomos lá buscar os nossos xenótipos, fomos buscar outros locais, e o que se registava era uma aviabilidade genética enorme na própria arquitetura da planta, que inviabilizava totalmente a mecanização da maior parte das práticas culturais. Por fim, já na fase final, tanto penso que já até em 2012, e final de 2012, princípio de 2013, Moçambique publica legislação sobre os biocombustíveis, em que penaliza drasticamente a exportação de matérias-primas com essa finalidade. Se acha, de uma maneira bastante expressiva, as matérias-primas exportáveis para biocombustíveis. E isso, logo à partida, vinha limitar mais ainda a rentabilidade do negócio que estava... Curiosamente, a comunidade científica foi acompanhando em toda a parte do mundo, um bocadinho, bastante no Brasil e bastante em Portugal também, e em Moçambique, como podia já de ser. Em setembro de 2013, os nossos colegas do Embrapa, do Embrapa Departamento de Agroenergia, deram este statement, deram este statement que é perfeitamente claro o reconhecimento de que a cultura não tem a maturidade tecnológica que permite enquadrá-la como cultura industrial. Portanto, foi apenas confirmado que nós no terreno já vínhamos constatado. Tem algumas vertentes muito interessantes, o projeto, eu podia ficar aqui a falar durante três horas, a mostrar filmes, fotografias, portanto, tem vertentes muito, muito interessantes, do ponto de vista técnico, do ponto de vista social, de todos os pontos de vista, portanto, se tiverem interesse nisso, têm muito gosto em partilhar convosco. Nós tivemos sempre o cuidado de tentar envolver instituições de ensino superior de investigação no nosso percurso, tanto em Moçambique como em Portugal, através das mais diferentes iniciativas, das mais normais e, como bolsas de estudo de licenciatura e mestrado, até projetos de investigação já mais elaborados. Um deles é um projeto muito bem estruturado e concebido com financiamento de apoio à inovação e com a Agência de Desenvolvimento de Energia, que tinha, essencialmente, três grandes áreas, que eram as áreas que nos preocupavam mais na altura, na área do melhoramento, da colheita, da extração do próprio óleo, da valorização dos superdutos, uma vez que eles não tinham uma aplicação direta na alimentação animal, ao contrário do que têm outras oleaginosas, e da própria tecnologia FAME. Envolveram-se várias entidades nacionais, que fazemos parte deste projeto. Eu, agora, para terminar, ia mostrar apenas as minhas fotografias para se ter uma ideia. No caso, é na Zambésia. Portanto, a planta é uma planta produtiva anual, também, tal como a Palmeira Dendém, que é um arbusto. Era feito em viveiro, na maior parte das situações, porque ganhávamos tempo e as plantas tinham um vigor mais acentuado e que lhes permitia um desenvolvimento muito acessível durante o primeiro ano, ao contrário da sementeira em local definitivo. É tudo Zambésia. É tudo o primeiro ano da cultura na Zambésia. É uma planta de polonização cruzada. O campo com frutos, onde são visíveis, não sei se conseguem ver daí, onde são visíveis, as bolinhas amarelas, muitas bolinhas amarelas e muitas bolinhas verdes, frutos em vários graus de maturação, e até bolinhas pretas, que são frutos já prontos para ser colhidos. Colheita, já secos, a secagem da semente, com métodos atualmente inseridos no contexto onde estávamos, com ençacamento, extração de óleo, nós chegámos até aqui, e o óleo de já trova. Deve ter sido claro, ou disponível para qualquer questão, queiram colocar sobre. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.